Música Fala rapaziada, dando início a mais uma pescaria aí Hoje Bahia da Babitonga, viemos atrás das brutas, das miraguaias gigantes moçada Andou saindo os peixes aí na região e tamo aqui, já chegando no ponto agora Ponto conhecido como Boya 14, que é na barra da nossa Bahia Maré tá de vazante forte, tive que fazer um corte aqui, tem bastante ondulação E tá aí moçada, hoje é a companhia do parceiro Fabiano, é nóis Vamos ver se o Fabiano engata a primeira miraguai da vida E vamos ver se consegui mostrar um peixe bom pra vocês aí Aí rapaziada, o negócio tá mirado em ondulação hoje Mas é isso aí, mas vamos parar ali na frente ali ó E fica bem na barra da nossa Bahia esse ponto Rapaziada, já tem uma turma pescando aí na frente, tem um ali ó Lá tem mais dois barcos, tudo parceiros e clientes da nossa loja A princípio um só tirou uma miraguai aí Mas a maré tá muito forte vazando Até nós podia ter vindo mais tarde, hoje chegamos aqui já era nove e pouco agora da manhã Nossa ideia era vir mais tarde mesmo pra pegar a hora que a maré repontasse pra comer esse enchente aí E vamos ver se o peixe aparece nesse momento Mas já vamos aprontar as varas, agora tem bastante ondulação Só que aqui como é bem fundo, essa onda não quebra Ela só vem uma vaga e passa pelo barco Mas tem bastante ondulação Tá bem nojentinho de pescar agora nesse momento Mas daqui a pouco a hora que ela repontar e virar pra enchente Aí essa ondulação sai, dá uma cessada E daí quem sabe vai ser o momento que nós vamos acertar uns peixes aí, beleza? Perdi, perdi um peixe Aí rapaziada, perdi a primeira ação aqui Mas não tinha cara de ser miraguai Podia ser curvina, que tem bastante, pescadinha Maré ainda tá forte Mas a primeira açãozinha já perdi aí, turma Então turma, estamos tendo que passar praticamente só a deriva Não dá pra segurar no elétrico, tá muito forte a maré Mas daqui a pouco ela parando aí o negócio promete Vamos lá, vamos ligar o motor agora e fazer mais uma rodada aí Aí veio Aí veio, rapaziada Vamos ver quem é que veio Isso é curvina? Eu acho que não é miragai, acho que é curvina Ainda a pouco perdi mais uma travadinha na linha aí, rapaziada Eu acho que aqui deve ser uma curvina Queremos separar um peixinho pra fazer no almoço Vamos ver se já é um peixinho legal já pra gente preparar Aí, ó, curvinona Curvina? Curvina Curvina bonita Aí, almoço Já temos Curvininha chapiada na manteiga Vai ser top Aí Daqui a pouco a miraguai entra Enquanto isso, vamos segurar essa daqui no viveiro Se entrar um peixe melhor, a gente solta essa daqui Trabalha bem aí, tem umas marcas de peixe aí embaixo Aí, galera, curvinota Mais uma Ah, Betara É pra ti É quase uma miraguai Só é pequena Aí, ó É, dublezinho, turma Vai, vai pra vida Vamos ver o peixe do Fabiano Vamos ver se é curvinha, se é Pesadinho Corvina Corvina, moçada Fazendo pescaria aqui com o Jump Jig Modelo Calisto da Cromer Jig Média 26 a 32 gramas nós estamos usando Aqui, deixa eu mostrar Aí, rapaziada, ó Curvinota Essa já vai soltar já, tá pequena Vai lá Vai lá Aí, turma, ó Entrando o navio Aqui no canal Aí nós temos que sair O navio já tá buzinando Eles veem os barcos no radar de longe Vamos sair fora Esperar o navio passar pra voltar pro canal aí E tentar a miraguai Aí, turma Olha o tamanho da encrenca Tem pouco container Vale pouco uma carguinha dessa Até carga de hambúrguer, velho Já vamos saquear Bora Aí, rapaziada Primeira miraguai que saiu Evandro pegou Dia de pesca Evandro Moçada Quem quiser fazer uma pescaria de miraguai Aqui, ó Baía de São Francisco Só chamar Vou deixar o contato dele aí Na descrição do vídeo Tamanho ainda Tamanho Vou botar a disca Olha o tamanho da curvida, rapaziada Olha pra vida Micro curvida Pesadinha Aí, rapaziada Tá aí Rui achar um peixe Bora bater um peixinho aqui Não sei se é curvida Miraguai Acho que não é, galera Não tomou linha Mas tá pesada, assim De trabalhar Opa Tem uma tomadinha de linha agora Vamos ver de que se trata Marcar o pontinho Isso é bom Ah, é melhor que vai assim Pode ser ela Esse peixe Na visão lateral No sonar Aqui Tava marcando Até tava achando Que era uma estrutura Ali Tava marcando direto Aí o peixe Aí Nossa varinha Snoop Pro Trabalhando bonito Galera Rapaz Peixinho que me enganou Batidinha bem Mequetrefe Achei que era uma corvina Aí Agora a briga tá boa Agora tá brigando Ainda tá Tá meio água já Olha aqui Rapaziada Só pra mostrar pra vocês Não sei se não dá pra ver Aqui Dois pontinhos ali Esse é o peixe Dois pontinhos Que formaram sombra Caprichar pra não perder Porque Tá difícil Turma Já é praticamente Aí passado Meio dia Nós aqui na insistência Pouco da turma Que tava pescando Aí já foram embora Levando Já foi embora A galera Já vazou Que tava ruim De peixe Mas tá aí De repente Aparece uma Enganou né Cara Pô Bateu ali Não parecia Ser peixe bom Agora vai vir Falei que ela Briga bem Galera do céu Fazia tempo Que eu não Pegava uma dessa Turma Peixinho nervoso Eita ali já Já apareceu Iraguaia Peça entrega É que a maré Tá forte Nem é tão grande Achei que era maior Maré tá forte Que encrenquinha Pra fazer força Tá maluco Tá no Passaguá Rapaziada Tá no Passaguá Já pegou Olha lá o Eliel Rapaziada Guia de pesca Também aqui Nossa Bahia Já pegou Aí rapaziada Olha o tamanho Da Bruta É pra isso Que nós viemos Atrás delas Iraguaia Descaria aqui Na Baieira Babitonga Moçada Eita aí Lindo de um peixe Fazer uma fotinha Já vamos mandar Pra vida É já Rapaziada Última passada E vamos mandar Pra vida Agora Vai lá Vai crescer Essa tem que arremessar Turma Pra ela já Conseguir afundar E é isso aí Eu Bom Recolhe 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 Que as vezes Tua isca Tá mais pra frente E ela tá Mais aqui É É assim É Não tá pesada Olha galera Fabiano já pegou Um peixinho aí Corvina 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 Corvinota Corvina 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 aí rapaziada, aí o Guilhiel também com a Miraguaia, hoje o Guilhiel tava sem frete aí, ó, já veio sozinha e tá aí o peixão embarcado já, ó, Cromer Giggs, moçada, esses Giggsinho pegam muito. Aí, mas é o peixe pequeno, curvinota, aí curvinotinha, aí o nosso Cromer, moçada, ó, Giggs Kalisto, esse aqui com 26 ou 28 gramas, aí, é rapaziada, achei que essa pescaria seria mais fácil, tá difícil, nós achar essas Miraguaia, não achamos nada encardumado, assim, peixe sozinho no sonar, sonar limpo direto, ó, batendo aqui, ó, não é nem pra tá batendo isso, só pra vocês entenderem, aí, ó, visão lateral zerado, no fundo zerado, mas já cansamos de gastar gasolina aí rodando pra um lado e pro outro, e nada de marca de peixe, galera, que normalmente a gente fica rodando no canal, aí no raio, aqui deve dar uns 800 metros, assim, de rodada, e aí não fica rodando, batendo isso, que normalmente a gente fica rodando procurando peixe na sonda, até localizar um cardume. Naquela hora que eu peguei ali, eu vi umas duas, três marcas, assim, tanto é que daí eu peguei e o Eliel também pegou. Ó, ó, agora aqui apareceu uma marquinha lá, ó, visão lateral, aqui no fundo também tinha aparecido mais coisinha miudinha. Olha que coisa grande, hein, mano, se não é a raia... Pode ser a raia, tá? Pode também. Mas é gigante. É, tá muito paradona, tá ligado? Tá ligado, ó. E aí, rapaziada, o Fabiano fisgou alguma... Tá vindo, né? Tá. Tá, vai, trabalha que tá vindo. Fiz igual alguma coisa grande. Cara, é não, o Miraguai eu acho que não é, cara. Não, não, trabalhou, bateu igual peixe ali, trabalhou no começo. Caramba, coisa estranha, mano. Sei lá, eu, o que que é isso? Aí, ó. Cara, sei lá, mano. Não dá pra dizer. Sim, por ter ficado parada no fundo, eu achei que era a raia, tá ligado? Será que não é a raia? É, e não tava marcando aqui na sonda nada. Só que pegou um pouco pra frente da nossa passada no Sonar também. Não dá pra saber. Vai que seja a monstrona, da monstrona, a mãe de todas as miraguaias, Fabiano. E eu aqui, galera, ó. Ficaram 10 libras, camarinha. Ficaram aqui 10 libras. É, pra acabar. Vou roubar assim. Trabalha com a vara mais baixa, não ergue até lá em cima. Isso, até meia altura. Aí, todo mundo vindo atrás. É só, segue o líder. Ou é uma raia muito grande, ou é uma carinha muito grande. Miraguaias, não é? É, se for Miraguaias, é uma de 50. Porra, cara, pegou, ficou parada no fundo? Eu acho que é a raia. Ficou um tempão parada? Eu tô colocando pra cima. Ó. Trabalha de boa. Trabalha de boa. Que leve o tempo que for. Que cara não sabe que peixe que é. Vai que é uma caranha. Aí. Até que tá andando bastante, não parou, mas no fundo, tá ligado? É isso que eu tô estranhando, assim. Tô acompanhando aí. Tô, tô acompanhando. Ah, escapou. Puta merda. Que caceta. É, turmada. Escapou, galera. Eita coisa. No começo da briga até parecia uma raia grande. Só que aqui já saiu duas, três caranhas grandes aí. 50, 47, 52 quilos, galera. Saiu caranha aqui nesse ponto. Como é um peixe que a gente nunca pegou desse tamanho, Então não sabemos como é que é a briga com uma encrenca dessa. É aquela história. Pode ser que seja. Mas não conseguimos ver no sonar. Até pensei em baixar o outro sonar pra tentar identificar. O parceiro tava na frente ali. Infelizmente escapou. Não pui o líder, nada? A zero? Nada. Tem que saber o que que era, né? Agora ficamos nessa. Ficamos na dúvida. Qual cana ele quer? Rapidão, ó. Desce que tá ali, ó. Desce. É a cinza ali. Aí, rapaziada. Já engata mais uma encrenca aqui. Engraçado. Só tá trabalhando pro fundo. Mando pro chão. Aí, turma. Pescaria paradeira. Depois de tempo, foi entrar aí mais um peixe. Vamos ver se vai vir. Carreteira tá com o freio sujo. Se é uma... Se é uma... Uma nhaca. Aí, galera. A carreteira soltando em soco, ó. Se é pra perder um peixão já. Já tem um gorando lá. Não vai deixar escapar. Fica de novo no sapinho, Fabiano. Tira aquele teu lá. Que coisa. Porra. Tá um bicho forte, tal da Miraguaia, né, cara? Tá pronto. Ô, o freio da carretilha tá uma nhaca. Já vou tirar já essa carretilha. Já vamos pra outra, porque... Essa aqui não tá dando, turma. Muito tempo sem limpar a carretilha. O freio tá tripidando demais. Isso aí pra estourar uma linha, pra perder um peixão já. E o cara não sente firmeza em trabalhar o peixe daí, né, cara? Que ela chega... Ela trava e quando solta... Quando solta, solta demais, né? Cada soco desse é uma chance de... Da merda. Cansou, mas demora, porra. Tá vendo o cara cabeceado ainda? Encranca. Agora eu acho que finalmente. Finalmente, mas demora. Baitona. Maior zona, realmente. Aí, rapaziada. Aí, rapaziada. A varinha Snook Pro. 16 libras. E olha o tamanho do boi. Aí. Agora cansou. Mas a briga foi boa. Só na beiradinha o nosso gig. Vai lá. Soltei linha, ergue. Não, não ergue o Passaguá sim. Ergue reto. Ergue reto pra não quebrar o Passaguá. Isso. Aí. Que boi. Que boi. Caramba. Essa é baita. Aí, rapaziada. Olha só que lapas de Miraguaia. Olha que peixe lindo. Essa brigou, galera. Essa deu trabalho. Caramba, peixe pesado. Tá aí o nosso Jump Jig. Lembrando que vocês encontram o nosso site aí. Esse é o modelo Calisto. Com 32 gramas. Suporte de Hulk. Fiz gol bem os dois. Nossa varinha Snook Pro. Tem usado em todas as pescarias. Varinha que surpreendeu, galera. Muito top mesmo. Tá aí. Carreteria Brisa Light. E mais uma passada aí da Monstra. Vamos fazer uma fotinha. E vamos mandar pra videjar. Monstra. Olha que coisa linda, galera. Essa eu sei que não vai afundar. Tá com a bexiga natatória bem inflada, galera. Então vamos furar a bexiga natatória dela na linha da nadadeira aqui, ó. Bem na ponta, na linha da nadadeira aqui, ó. Normalmente a gente consegue achar a bexiga aqui. Eita, o couro. Aí, ó. Olha as bolinhas. Pode afundar um pouco. Olha lá, turma. Olha as bolinhas saindo. Escutou o drum 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 dela? Esse é o que ela faz. A pescada faz aquele barulho diferente. A miragóia faz esse ronco aí. Embaixo d'água. Tá vendo as bolinhas? Tá aí, turmada, ó. Lá atrás tem gente torcendo pra ela boiar lá, ó. Eita, e a p... Foi. E foi. Essa tu não deu sorte, parceiro. Aí, turminha. Furamos a bexiga natatória dela. Saiu que saiu doida pro fundo. Top demais, galera. Tirou com o zóio essa, hein? Deu só uma escama. Deu uma escama. Aí, turma. Veio só a escaminha. Da bicha. Bora, meus amigos. Final de pescaria. Saiu os troféus, mas em si foi uma pescaria difícil. Pescaria batalhada atrás do peixe. Dois peixes bons embarcados. O Fabiano perdeu o peixe bom. Eu também perdi travado aí, provavelmente, em Miraguaia. Tá aí, rapaziada. Hoje, contente. Motorzão. Embarcação top, galera. Mais uma vez. Hoje pegamos uma ondulação bem chata pra chegar aqui na Boia 14. Na primeira maré, na vazante forte. E, mesmo assim, o barco se comportou muito bem, galera. Navegou bem demais. E bem satisfeita aí com a navegação. Agora, moçada, temos aí praticamente um trecho de quase uma hora de navegação. Voltando pra casa. E vamos encerrando essa pescaria por aqui. Não foi aquela pescaria de quantidade de peixe, mas hoje corremos atrás da qualidade. E nesse estilo de pescaria aí atrás do peixe bom. Nem sempre nós vamos encontrar um grande cardume e conseguir fazer várias capturas. Às vezes é um peixe, dois no dia mesmo. Que foi o que aconteceu hoje. Beleza, moçada? Bora pra casa, lavar o barco e preparar tudo. Que provavelmente amanhã ou depois da manhã já vamos pra água de novo atrás dos peixes. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho